a JRTV Rádio Web, hoje dando sequência nesse papo Sem Limites, conosco aqui o jornalista Rony Brayen. Salve você, Rony. E nossa convidada especial, a psicóloga que hoje realiza, e há algum tempo, um grande trabalho aqui na cidade de Quer, com pacientes da saúde mental tratada sério na Integrare. Salve, doutora Lana Carina. Rony, olá, olá, Wilson, quem tá todo mundo aí na escuta, um alô, um salve pro meu esposo lindíssimo que tá aqui, só na retaguarda, divulgando o trabalho, faz a minha, meu merchan, não é gaúcho que sente frio, pede logo pra poder ajustar as coisas tão A gente é uma honra. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa, mas agradecemos, doutora Lana já realiza um trabalho muito legal, não é, de utilidade pública, de orientação, todas as sextas-feiras, né, a partir das 11 horas, 10 horas, né, no programa Bahia Ponto, nosso lado, ao lado de Eder Ramos, a Rádio Povo FM de GQ, e hoje a gente traz também aqui pra discutir alguns temas, alguns assuntos, né, que a psicologia é muito vasta, né, muita coisa gigantesca. Que é bacana a interação que tem na participação dela, né, é o momento assim do programa que tem mais gente ligando, mais gente perguntando, é quando a psicóloga tá lá, né. Pois é, e as pessoas agora também fiquem bem à vontade pra perguntar qualquer coisa, qualquer assunto relacionado a essa especialidade, né, que possa nos fazer. A psicologia, eu gostaria que a senhora fizesse até um relato, porque ela tem, inclusive, colegas que a senhora leva lá o programa Bahia Ponto a Ponto, de diversificar as vieses, né, da própria saúde mental e da psicologia. Eu tava conversando hoje com uma colega, falando sobre o âmbito amplo, né, da atuação de um psicólogo, onde tem pessoas se comportando, cabe o olhar e a atuação de um psicólogo. Então, nas empresas, né, atuária da psicologia organizacional, no hospital, a psicologia hospitalar, no âmbito social, no âmbito clínico, no âmbito escolar, ou seja, jurídico, no trânsito... No trânsito, tem um amigo que trabalha no trânsito. É coisa, viu? Eu tô aqui pensando que hoje de manhã eu estava em uma escola, que é de que? No social, aí me vi enquanto psicólogo escolar. Aí fui fazer uma visita da Vara da Infância e Juventude, me vi enquanto psicóloga desse âmbito jurídico. Aí fui pra clínica fazer um relatório de um paciente, me vi enquanto psicóloga clínica e recebi uma ligação pra fazer um processo seletivo. Me vi enquanto psicólogo organizacional. Aí eu fico pensando como é que a gente dá conta de tanta coisa. Então, a psicologia é essa área linda, apaixonante, cativante, sedutora, onde você acha um espaço pra atuar. É só você entender que você é útil, que você é capaz, que você consegue desenvolver um trabalho de excelência. Pois é, doutora Alana, nesse período que eu tenho conversado, que nós temos entrevistado a senhora, eu sempre tenho feito uma colocação com relação às pessoas entenderem, naquele exato momento, não apenas pra preenchimento de um cargo, porque é uma exigência legal, mas as pessoas começaram a entender assim, eu estou precisando de me auxiliar, me consultar com a psicóloga. Quando que é que isso acontece? Só voltando àquela outra pergunta, né? Eu olhei pra Alzeu aqui e lembrei. E aí eu tava só fazendo a relação do pessoal da guarda, que tá agora nos procurando, porque a gente tá trabalhando com avaliação para registro e porte de arma, né? Que a psicologia também atua nesses processos, então é muita coisa. Bem, essa é uma questão muito perguntada, né? A gente pensa até que é clichê essa dúvida, mas na verdade não é. Quando você sente um sofrimento psíquico, o que é esse sofrimento psíquico? É algo que você não consegue especificamente localizar no corpo. Você não sente vontade de ir em um gastro, você não sente vontade nem necessidade de ir em um cardio. É uma dor de um espectro, de uma ordem, de uma natureza diferente. Nesse momento é importante você buscar o psicólogo. Então, às vezes, as questões psicoemocionais, as questões relacionais, ligadas à questão da tua emoção que tá mal distribuída, mal comunicada, é nesse momento que você pode procurar o psicólogo pra você fazer uma consulta. E é realmente uma consulta, é um bate-papo nesse primeiro momento, né? O nosso olhar não é um olhar diagnóstico a priori, apesar da gente fazer um elenco de sinais e sintomas que podem depois suscitar o preenchimento de um quadro diagnóstico, mas naquele momento é mais pra você sentir a possibilidade de ser ouvido. Eu acho que o psicólogo tem essa habilidade de poder te ouvir em uma escuta atenta, em uma escuta ativa, diferente do amigo. Não é melhor nem pior, é só diferente. Porque o amigo chega e se sente à vontade pra falar, rapaz, tome vergonha, e aí dá umas opiniões, né? E o psicólogo, ele não opina cerca de, porque ele não conhece o seu universo particular. Ele vai entender a dor que você traz. Essa é uma dúvida que eu tinha, porque eu tenho muitos amigos psicólogos... Dúvida ou vontade, é isso. Vou falar com a consulta comigo. Vários, vários. Os amigos, adoro essa dos amigos. Mas é bem essa, né? Não pode uma pessoa que você é amigo, você ir lá se consultar com ela, né? Não é indicado, digamos assim, né? É, porque já existe uma relação pré-estabelecida. Eu tenho muitos amigos e eu confesso que às vezes a gente, enquanto psicóloga, observa uma série de questões, uma série de nuances e quando a gente vai falar, aí lá, nega, não fala isso pra mim não e tal. Porque já tem uma relação previamente estabelecida. Então, essa neutralidade que é importante para a formação de um vínculo terapêutico, ela já está comprometida. Apesar de que na minha abordagem, existem alguns casos específicos que a gente consegue trabalhar. Eu já atendi parênteses próximos, de primeiro grau, inclusive, que trouxeram exatamente o seguinte, eu só vou pro psicólogo, porque você, porque você eu confio. E já confia, né? Então, a relação pré-estabelecida de confiança foi sine qua non, ou seja, foi condição primária para o estabelecimento de um vínculo terapêutico saudável. Pois, eu vou aproveitar aí pra mandar alguns abraços, pessoas que já estão nos acompanhando. Valemir Vidal mandou um... legal. Ele já está aí com a gente. Um abraço. Na Crônica Esportiva, também apresentador de programa. O Valemir Vidal, um abraço. A Solange Ramos disse, estou ligada, muito legal. Obrigado a você. O Austin Luiz Souza, disse que está acompanhando. Maria Santana, compartilhou aqui com a gente. São algumas pessoas e um encontrou ali na rua. Estou indo pra casa, eles já colocaram aqui. Ele encontrou ao lado da loja tal, e disse que o Vidal já está ligado com a gente. Vamos continuar nesse bate-papo. Bacana, eles tiverem perguntas, né? É claro, vão ser feitas, com certeza. E o bom que na internet, ao vivo, é livre, né? É livre, totalmente livre. Fala o que quiser. Você pode até se arrepender lá adiante, né? Mas... A gente fala aqui... Vem que eu trouxe meu supério. Isso aí. Pois é. E esses dias, a gente comentava, eu comentei até na rádio, eu vi alguns guardas municipais. Sim. Em horários, assim, que eu passei ali em frente à clínica integrada e tendo acesso ali, eu falei, normalmente ali está fazendo algum curso, alguma preparação para alguma atividade. Você tem que saber qual é a atividade que a linha integrada e realizam em relação a esse trabalho dos guardas municipais. Então, nós estamos muito felizes porque nós somos credenciados enquanto clínica e enquanto profissional da área da psicologia, né? Doutora Paula Leal, psicóloga, doutora Alana Karina, psicóloga, clínica integrarem enquanto espaço de avaliação para o registro... Registro, falei certo, Zé? E o pleteio do porte de armas, né? O que a gente sabe que hoje, por exemplo, a guarda municipal não é conferida a eles o direito como é um policial de ter o porte de arma, não é? E já existe uma lei que foi sancionada, não foi, Zé? Ou uma... Mas a senhora sabe por que esse papo começou? Por quê? Porque o companheiro que deve estar nos assistindo, Eder Ramos, falou assim, rapaz, os guardas estão com armas potentes. Eu falei, foi a doutora Alana Karina que autorizou. Eles já estão portando a arma. Liberou, liberou. Gente, pelo amor de Deus, não. O que a paridade do que libera é a APF. É interessante que a gente dá o laudo psicológico dizendo que você está apto do ponto de vista psicológico para dar segmento ao processo de pleiteio. Aí depois tem o curso, a prova, e você pega todo esse processo e vai lá na APF. Então é lá que eles vão dizer se você vai ter o porte ou não. Não é, doutora Alana? A gente faz a avaliação para pleitear. Por quê? Porque nós somos credenciados à APF. Em Giqueia antes não tinha, então vinham pessoas de outras cidades ou você teria que se deslocar daqui para uma outra cidade. Agora não precisa mais. É só você passar na Integrare que a gente faz essa avaliação. Inclusive hoje, o Zé, eu estava lá com a doutora Paula, porque hoje pela manhã a gente estava na escola social, no colégio social, que eu também trabalho lá. E o Zé, eu estava numa reunião no Fazel, com o pessoal da guarda, informando, esclarecendo, porque é uma comodidade, uma tranquilidade. O curso também ficou mais em conta, porque quando você saía ou quando você vinha com outro profissional de fora, então agora não existe mais essa necessidade e nem essa legalidade. Nem pode, inclusive, trazer uma psicóloga de fora para fazer aqui agora. Se fizer, vai dar PT. Uma dúvida que eu tenho, né? Nesses tempos tem se comentado muito sobre o porte de arma para o cidadão ou não. No caso do psicólogo, o que ele iria analisar para esse cidadão? Perfeito. Gente, falar... Tem entrevista só com gente inteligente. O que é que acontece? Quando você faz uma avaliação para você poder pleitear um porte, você avalia o nível de impulsividade, o nível de controle emocional da pessoa. Então, às vezes, em outros testes específicos, nível de agressividade é um dado ruim. Para porte, digamos assim, esse nível de agressividade não é tão ruim assim, desde que ele esteja sob controle. Porque imagine, se eu porto uma arma, eu tenho que ter noção de em que momento eu vou ser agressivo para pegar essa arma e poder reagir. Sim. Entende? Agora, essa agressividade tem que estar sob controle. Se eu também for muito frágil do ponto de vista emocional, vou ficar... Oh, meu Deus, eu faço o que agora? Não é? Pode ser um perigo, né? Pode ser um perigo. Então, todos esses aspectos, né? Impulsividade, equilíbrio emocional, níveis controlados de agressividade, raciocínio, capacidade de tomar decisões rápidas, níveis atencionais equilibrados, né? Atenção concentrada, atenção difusa, testes de memória a gente tem que aplicar também, porque é o obrigatório, né? Dentro da PF, e os testes de personalidade que avaliam esses aspectos. É muito legal. Agora, é difícil. É difícil, né? Todo mundo que está capacitado, digamos assim. É muito complicado, porque os testes, eles são muito bem elaborados. E assim, a gente tem um cuidado de, às vezes, sempre revisar testes. Eu tenho meus supervisores de outros estados, que são professores pós-doc na área, para poder tirar algumas dúvidas. Então, a gente tem todo, tanto eu quanto a doutora Paula, todo um critério, para poder dizer que está apto ou não. Mesmo porque, se você diz que não está apto, você tem que pegar e mandar uma xerox do material lá para a PF. Porque pode ser que, antes dos 30 dias, a pessoa busque avalinhar em outro lugar, e a psicóloga dá que está ok, né? E aí, vai dar uma contradição. Então, a gente tem que se respaldar daquilo que a gente diz. Ou a favor ou contra, no sentido de apto ou inapto, né? Pois é, e nesse mundo, que a gente diria assim, muito turbulento, né? Parece que aflora mais a situação de cada pessoa, o nervosismo. Eu estava, há poucos instantes, antes de vir aqui para a gravação, em um supermercado, e eu vi uma senhora, passou assim na fila, passou porque ela estava na frente mesmo, mas ela estava do lado. Quando ela passou, a outra já foi imediatamente falando, olha, porque eu não aceito, eu não quero ficar nervosa, mas passar, e ela tinha o direito de estar na frente. Por que as pessoas estão assim, doutora Alain? Acho que o nível de tolerância tem diminuído, em virtude da cobrança do imediatismo, né? Quando você chega em casa, você já chega atrasado, sete horas da noite. Sabe por quê? Porque você não teve tempo, durante o dia, de olhar seu WhatsApp. Então, no mínimo, já tem um bocado de interrogaçãozinha assim, porque se você viu e não respondeu, armou o circo, não é assim? Então, os nossos níveis de tolerância têm diminuído, em virtude da velocidade das nossas demandas, das nossas cobranças, o tempo todo. Hoje eu, essa semana, falo uma coisa comigo, Alain, que eu tenho que fazer isso, se eu precisar fazer alguma coisa, eu prefiro, então, que não tenha divulgação, não tenha o processo, porque eu preciso de tempo. Nós estamos carecendo de um tempo de qualidade. Então, essa tolerância, né? Então, olha o exemplo que você deu. A pessoa estava na fila, o outro já se aproximou, a pessoa já ficou assim, tomara que não passe na frente. Que não passe na frente. Eu não aceito. Eu não aceito. O que é que é isso? Porque eu não tolero mais, é muita cobrança, eu tenho que ser muito em todos os ambientes, né? Abraços aí para Alain Rayane, mandou uma carinha, quer dizer, o emoji, né? Alain do Rio aí. É? Ah, que legal. Ó, mandou, ó. E Neto Teles, diz parabéns, você tem credibilidade. Neto, é? É Neto Teles. Beijo, Neto. Todos ligados aí com a gente. E manda um abraço para o Toninho de Miquelinho, que é sempre um parceiro aqui, vai estar com a gente, né? Dizeram que é sócio, não sou parceiro. Ah, manda um abraço para a Damiana. Damiana disse que toda sexta-feira ela fica com fone de ouvido, que quando o pessoal entra na sala do trabalho, ela já faz assim, ó. Lá na Rádio Povo. Na Rádio Povo, ela fica ouvindo. Dá um mano, né, Zéu? Um beijo a Damiana. Que beleza. Um abraço para todos que acompanham esse trabalho. E a psicologia é um tema assim que é fascinante, né? A gente antes fazia algumas pautas para conversar, mas de repente tudo tem a ver. Eu comecei a notar que tudo tem a ver. A pessoa chega para mim na rua, ah, eu estou com problema para dormir. Outro, eu estou com um problema que eu acordo à noite, eu até perguntei a um nutrólogo semana passada, eu acordo à noite, fico tenso, não tenho sono aí, como muito, engordo. Tudo isso tem a ver. Ansiedade, tudo isso. Porque a gente tem desprezado o que é natural, né? É natural, às vezes, você parar, ficar um tempo. É da nossa dinâmica. E quando eu falo isso, eu não falo voltado para o outro, né? Eu falo baseado na minha própria experiência. Lá em casa a gente tem dois cachorrinhos, e aí pariu a cadelinha, né? E eu fiquei pensando esses dias, que momento eu consegui parar para curtir, para me permitir vivenciar aquilo ali, né? As minhas plantas que a gente tem, quanto tempo que a gente para, aquilo ali é saúde, né? E a gente nunca tem tempo para nada, né? A gente tem que sempre ter tempo para tudo. Então, essas questões do nível de ansiedade, onde eu como, 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 onde eu não consigo relaxar, onde eu durmo e não descanso, onde eu fico roendo as minhas unhas, é porque o que é natural, né? A contemplação de um pôr do sol, quem é que para para fazer isso? Quase ninguém. A gente está tudo ligado, né? É tudo ligado. A gente só tem o nosso amigo Marquinhos, que fala assim, rapaz, se eu pegar um stand, né? Um stand-up lá na barragem, é, se vai para a barragem, eu hoje fui jogar meu tênis, eu fico assim, parando, né? A gente, o outro até critica, ah, fulano é rico, fulano é... Não, acho que a grande riqueza é o valor das coisas que, de fato, tem valor, né? Os tempos das pequenas coisas, da pequena curtição. A gente, às vezes, não quer comer fruta, porque tem que descascar. É, descascar, já que é pronto. Não é, já que é pronto. Está tudo ligado, né? Você falou do nutrólogo, ele foi lá, falou sobre o fast food e tudo mais, e tem a ver. Tudo rápido. É uma comida rápida, entra uma química no seu corpo, que também pode te gerar estresse, né? Isso. Porque você também é o que você ingere. Exatamente. É uma série de fatores que vão influenciar o seu comportamento. Exatamente. Pois é. E com relação a essa questão toda, das pessoas, aí a doutora Alana falou há pouco, nesse instrumento que está na mão ali do... O Zéu, que encurta distâncias. Mas a gente observa que também cria um ciclo vicioso, né? Você não sabe viver. As pessoas vêm chegando no lugar. Eu dou sempre minhas experiências pessoais. Eu cheguei com um amigo num determinado restaurante para tomar uma cerveja, né? Aí chegaram dois rapazes, amigo dele e não meus amigos. Amigo dele, conhecia ele, não me conhecia. Eles foram sentando, fizeram uma selfie dos dois, uma selfie da gente, já começaram, aí não teve papo nenhum com eles. Falei, como é que consegue ser assim, né? Acabou o papo. É, não me conhecia, não fizeram questão também de conhecer. Existe um lugar, agora que é o lugar do virtual. E a nossa sociedade tem valorizado isso. Então a gente também não pode viver ali em nada dessa condição. Senão a gente vai achar que tudo bom era tudo do passado. Não é isso. Eu acho que é uma questão de equilíbrio. A gente precisou fazer um estudo, eu e o Zéu, e a gente saiu da clínica, já era mais ou menos umas 10h30 da noite, umas 9h30, acho que eram 9h30, porque o empolho ainda estava aberto. A gente chegou, parou, eu falei assim, amor, peraí que essa comida está linda e tal, deixa eu fazer logo minha foto. Aí o Zéu falou assim, que saco, que moleque, só fica fotografando. Eu falei, não, eu juro que eu fotografo que depois teremos um do outro durante toda a noite. Só que não. E a gente tirou a foto e eu deixei lá o celular. A gente foi ler o livro que a gente precisava, a gente foi comer, a gente foi bater o pavo com o garçom, a gente foi dar atenção ao outro, atenção à comida, porque a gente às vezes não dá atenção à comida. É verdade. A gente come olhando, então a comida fica pedindo tempo. Segundo plano. Segundo plano. Mas também é algo muito do nosso cotidiano, a gente só precisa ter noção do ponto de equilíbrio do uso, dessa nova prática de comunicação, de visibilidade. Aquela aí está a vida também, que é para nós. E a outra reforça o ego, né? Eu não sou viciada, eu não fico olhando quantas likes tiveram, quantas curtidas, apesar de hoje, quem não curtir, vai comer o caderninho. Porque tem gente que fala assim, se a foto não curtiu, tirou, não. Eu compartilho e ponho porque é uma questão, mas quando tem lá as curtidinhas, a gente fica tudo feliz, né? Agora, o legal desse instrumento, por exemplo, ele tem vantagens também, possibilidades. Por exemplo, você está aqui no centro da cidade, você mora num bairro, aí de repente, você está indo para casa, tranquilo, Zé, pega tal coisa na rua de trás, você chega em casa, tem que voltar para a rua, lá mesmo você resolve, já chega. Então, curta também distância e favorece, né? Bate umas fotos, né? Traz isso aqui. Já estou na preparação. Aquecimento. Aquecimento. Quando o celular surgiu logo, tinha aquele papo, né? De que foi português, foi o seu Zé, que foi para o motel, tem esse papo. E aí a mulher, você está onde? Ah, eu estou em tal lugar. Aí ele chega e, como é que ela adivinhou que eu estava aqui? Como é que ela me achou aqui? Como é que ela me achou no celular? Hoje ele manda o vídeo, né? É para ver em tempo real. É localizador. É localizador para saber. É organizado na gente. Mudou rápido, né? A gente conversa sobre cartão, né? Hoje não existe mais cartão de telefone. Tem uns orelhões aí que estão largados, mas cartão. Largados os cartões. Só colecionador, né? Em questão de 15 anos mudou isso tudo, né? Então, esses comportamentos que mudam, mudam também a minha forma de relacionar, o meu comportamento. Isso tudo afeta a minha disposição psíquica, né? Como que ela está funcionando? Como é que eu estabeleço as minhas relações, meus vínculos, meus aspectos emocionais? Isso tudo tem a ver com a... Pois, é um abraço aí para a Solange Ramos Silva. Ela diz, estou achando ótimo esse bate-papo, viu? Compartilha com os amigos, marca, curte. Grupo da família. Grupo da família, grupo das amigas, as inimigas. Todo mundo é bem-vindo. Tem inimigos nesse pedaço? Se eu tenho? Não, as pessoas têm... Ah, tem. Muito, né? Tem, demais. Alguém vai no consultório de uma clínica de psicologia e fala assim, eu estou com ódio, com raiva de fulana, com inveja, como é que eu controlo isso? Não, assumi isso. Ninguém assume isso, não? Essas questões são mais ventiladas dentro das relações familiares. Isso que no salão de beleza. No salão de beleza. No salão de beleza. A gente traz muito assim, estou com raiva de minha mãe, estou com raiva de meu pai, mais como um desabafo. Ninguém vai no psicólogo entendendo que tem raiva do outro, não. É muito difícil, né? Mesmo porque assumir isso para si mesmo, já é um estado de saúde. Quando você fala assim, poxa, olha, eu acho que estou com inveja de fulano. Olha que nobre você perceber a existência... Do sentimento de inveja. E você sentindo isso, mas não é assim, não. De conhecer, né? Normalmente na rede social, que muito curte demais, que segue demais, aí você tem que dar uma desconfiada para ver a veracidade, né? Fake ou fato. Se é verdade mesmo, se a pessoa te curte ou se ela é só um fake disfarçada. Está ali, querendo que a pessoa vire. Isso. Doutora Lana, a gente vai assim pontilhando assuntos, porque muitos deles eu já conversei com a senhora, mas como o pessoal está aqui sempre acessando, dizendo que esse programa será um sucesso. Estão me dizendo aqui agora. Quem disse isso? É o Alain Ayane, né? É o seu tio, né? Meu tio. É, ele está. Está lá. É a carta recomendada, é? Não, não. Eu nem sabia. Eu nem sabia, né? A gente que estava acostumado, né? Por trás das câmeras, né? Na rádio, agora com o negócio que fica vendo. Eu vendo, o pessoal em tempo real nos assistindo. Você tem que aparecer também, ele vai lá na rádio, né? Dá um alô. Pois é. Mas ainda, né? Nessa área que é interessantíssima, limitações. A gente fala muito na criança, nos filhos. Hoje a criança tem acesso a tudo isso aí. A tablet, smartphone, celular. Uma série de coisas. Precisa impor ainda. Ainda tem como impor limites? Tem, né? Existe. Existe. É só você escolher pelo caminho do bem. Quando eu falo caminho do bem, é um caminho que dá trabalho. Eu tenho uma amiga, ela foi minha colega de faculdade, Joana Belchior. Ela tem duas filhas gêmeas. E a gente foi visitá-la, acho que foi ano passado. E eu fiquei perplexa de chegar na casa dela e ver as meninas brincando juntas, sem a presença dos pais e com brinquedos. Elas não tinham acesso até os quatro anos, mais ou menos, à tecnologia. Porque a mãe entendia que nesse momento a tecnologia, na visão da mãe, seria mais nociva nesse momento do que benéfica. Uma vez que eram gêmeas. Uma vez que tinham toda uma dinâmica relacionada. E primeiro, o que eu observei de saudável nesse tipo de limite, nível de independência. As crianças conseguiam ficar no quartinho dela, brincando. Não é aquela criança que, ô pai, ô pai, ô pai. Eu estou falando, mas quando ela chega no mundo exterior, na escola, que ela está à distância, e se os colegas começarem a entender que ela... Essas meninas... Desatualizadas, e tal. Não, essas meninas frequentes. Frequentes, na escola, numa boa. A primeira escola é a casa. As primeiras aprendizagens, né? As aprendizagens primárias são no universo. Agora, o que é que acontece com meninas, às vezes, de um ano e meio, que está chorando, que você já não está se aguentando mais, é fácil para você e para mim. Para se livrar do problema. Não, celular. No celular. Dá mais trabalho. Por isso que eu falei que é uma opção do bem e do trabalho. Porque dá mais trabalho mesmo. Olha, Ana, aqui no Brasil já tem casos, a gente vê esporádica, na televisão e reportagem, no mundo, pessoas que decidem dar educação aos seus filhos fora do ambiente escolar convencional, dentro de casa. Ensinado tudo dentro de casa, mesmo que, às vezes, tenha uma contestação, porque esse aluno não está estudando, é até um risco para os pais. Mas, gente, já tem lei que é regulamento. Nós temos na nossa clínica, o doutor Luiz Mário, que os filhos deles são desescolarizados. Eles estudam em casa, aprendem em casa. Para o Enem, para a faculdade, como é que fica? Pois é, aí depois tem um processo de regulamentação daquele nível de aprendizagem. Porque a escola é o que a gente chama de aprendizagem formal. Ou seja, as aprendizagens são formalizadas em um núcleo, regulamentado, tará, tará, tará. Mas já existem leis que regulamentam a desescolarização. Isso não é ruim na sua avaliação? Depende da filosofia da família. Não é porque eu fico pensando no ruim. O ruim também tem muito a questão subjetiva de cada um. Eu converso com o Luiz e o Luiz fala assim, Lana, os meus meninos pegam um mapa mundi e eles sabem onde se localizam tudo. Eles são independentes, eles são autônomos, eles sobem no árvore tranquilamente. Então aquelas questões que a gente avalia do bom e do ruim, tem muito da perspectiva do desejo de cada um. Para essa família, o desejo dele é da liberdade. Então você não vê uma criança com medo, você não vê uma criança assustada. Muito pelo contrário, você percebe uma criança talvez mais segura. Eu acho que a gente podia marcar um dia para a Luiz falar a respeito dessas questões. Eu amo conversar com o Luiz. Ele tem uma visão de mundo muito ampliada e enriquecedora. E eu me sinto muito honrada de tê-lo na nossa equipe porque eu imagino que um espaço que presta serviço ele tem que ser multi. Ah, não porque eu sou psicóloga comportamental que é uma abordagem, eu só vou andar no meu gueto. Não, quanto mais diversidade de profissionais, de visões de mundo, você abarca o ser humano que é tão plural, tão complexo, tão misto, não é? Oi, doutora Lana, a senhora falou nos medos, tem também as fobias, aquela questão. É os medos, não é? Então, hoje nós estamos fazendo esse programa aqui ao vivo, esse papo é ao vivo, compartilhado por pessoas. Continuem compartilhando. E entra o mês de agosto. Algumas pessoas têm uma prevenção. Lá no Rio Grande do Sul não existe isso. Aqui no Nordeste tem agosto, é um mês fatídico. Tem isso, José? O pessoal fala muito isso, o que é que isso representa? Ah, eu não passo em tal lugar por isso. Dia 13, né? Dia 13 de sexta-feira 13. O meu gato preto, debaixo da escada. E uma série de coisas, né? É uma questão cultural que pode gerar uma crença disfuncional. O que a gente chama de crenças disfuncionais. O que são isso? São pensamentos que funcionam de uma forma... Mas seria uma enfermidade ou não? Não necessariamente. Depende da limitação que isso te traz. Tudo depende da frequência e da intensidade. O quanto de limitação que isso te traz, né? A fobia é um tipo de medo. O excesso de medo é muito ruim. A ausência total de medo também é muito ruim. Eu mesmo já sofri... O medo não me ajuda a viver, né? Exato. Eu já sofri antes de ausência de medo. Eu ia para os ambientes, conhecia as pessoas muito sem medo. Lana, você não está preocupada se a pessoa vai gostar de você, se isso... Não, não estou preocupada com isso, não. E ter esse crivo, né? Que às vezes a gente nos... Que às vezes nos falta. Então, assim, as crendices, elas fazem parte de uma cultura. Agora, o excesso do cultivo dessas crenças populares, né? Isso pode te gerar um mal-estar. Então, você vive bem o ano todo. Chega no mês de agosto, você não vive mal. Aí, se acontece, né? Eventualmente, algo ruim, aí reforça a crença. Não te disse que agosto é o mês... Caiu no avião, morreram pessoas. Morreu o ano todo e vários meses, mas... Agosto... A mídia é inteligente. Eu estava hoje assistindo. Foi hoje ou foi ontem que eu estava assistindo televisão. Eu estava pensando, né? Teve o lance lá do Dr. Bumbum, né? Dr. Bumbum, sim, sim. Teve lá a morte da moça. Aí, da mesma hora, apareceu outra médica. Aí, já apareceu uma técnica de enfermagem. Já apareceu. Então, assim, a mídia, ela é esperta, né? Sim. É inteligente. Então, ela vai pegando vários casos e vai linkando para dar força e manter aquele assunto, né? Na condição de todo mundo estar comentando, né? É verdade, é verdade. Tem uma curiosidade que eu tenho. Você falou sobre mídia, né? Tem um tabu no jornalismo que é não noticiar notícias de suicídio e os lugares, por exemplo. Porque acreditam que isso influencia mais pessoas a fazerem isso. É verdade mesmo. É verdade. É verdade. A disseminação de certas informações, elas encorajam alguns tipos de comportamento. No domingo passado, a gente estava saindo da igreja e a gente estava ouvindo uma reportagem de uma psicóloga falando sobre como abordar o tema suicídio. E ela disse que o tema suicídio se aborda no momento que ele acontece. Então, você está vendo um vídeo, está vendo uma televisão, está vendo um jornal, está vendo qualquer coisa que, por um acaso, suscite. Aí você chama seu filho e fala assim, ô filho, e aí? O que você está achando disso? Naturalmente, essas coisas já passaram pela sua cabeça, você já pensou um pouco sobre isso e você vai trazendo uma abertura. A questão é que esse tema se torna tabu demais, assim como o sexo, né? Assim como a droga. Como é que a gente fala para as meninas de 15 anos, né? Olha lá o que você vai fazer, viu? Olha lá a sua vida. Juízo, viu? Uma linguagem não é clara. Ô filha, vem cá. O seguinte é esse. Abre logo. Porque no fundo, no fundo, já existe esse conceito intrínseco dentro de todos nós. E não falar sobre é ruim. Agora sim, a vinculação midiática desses eventos, elas estimulam mais, de fato. O bom é abordar no dia a dia, nas questões domésticas, né? Diante das possibilidades que naturalmente surgem, para que seja algo comum. E você dá a oportunidade da pessoa falar. Muitas vezes o jovem passa pela cabeça em algum momento. Mãe, já pensei mesmo, naquele dia que o senhor me falou isso e tal. E como é que você se sentiu? É, filho, você sente vontade de falar acerca disso comigo, com alguém? Não, não, mãe. Passou. Só foi naquele momento. Pronto. Quando você se sentir vontade, é interessante que a gente converse sobre isso. Ô doutora Lana, Rony trouxe um tema, suicídio, né? Muitas pessoas não gostam de me tratar desse assunto. Nem falar. Mas ainda vem daí. E a senhora diria o quê? O suicídio é um ato de covardia ou de coragem, já que tudo que se faz é em defesa da vida. Aí de repente alguém vai lá e decide colocar um ponto final. É interessante essa pergunta. É uma pergunta tanto quanto filosófica, né? De baixo e pronto, não. Porque se você pensa num suicida enquanto corajoso, tá valendo. Porque ter coragem de dar cabo da própria vida, né? Ter a condição de conseguir é um ato de coragem. Ao mesmo tempo você pode pensar como um ato de covardia. Será que não existia uma outra saída, né? Será que é uma condição... Essa foi a única que ele tinha? Então a grande questão é entender a dor do sujeito. Porque às vezes quando alguém comete suicídio, por trás existia uma grande fraqueza de enfrentamento das dificuldades. Ou uma falta de sentido diante da vida. Eu acho que o bacana mesmo é você tentar entender aquele sujeito que estava em sofrimento. Por exemplo, eu tenho um afã, um desejo de viver gigantesco. Então eu não me vejo tendo coragem para... Então eu me vejo covarde diante disso. Já uma pessoa que comete, ele diz assim... Eu sou tão covarde, tão covarde que eu vou... Eu prefiro me matar do que enfrentar a dor. Então é ter um critério subjetivo para a gente avaliar se é coragem ou se é covardia. E no consultório acontecem casos de pessoas que estão com essa possibilidade, pensando nisso. E até muda, porque diz assim... Quem decide é difícil sair do edificio. Tem gente que não avisa também, né? Tem acreditado, né? Quem vai se matar não avisa. Eu vou pular, não. A pessoa vai... Pode fazer tentativas e não darem certo uma depois, né? É porque assim, entre o ato do suicídio existe a ideação suicida, né? E os níveis. Existem alguns testes que a gente aplica para mensurar o nível de ideação suicida, né? Eu atendi recentemente uma adolescente que ela trazia uma ideação suicida bem latente. E ela verbalizava acerca disso. Então o que ela está querendo me dizer? Eu penso na morte com uma possibilidade de resolver o problema. Não que eu queira morrer, mas eu penso sobre isso. Então é aí que o psicólogo atua. E como é que você pensa? Baseado em que? Aí existem as perguntas. Você planeja? Você faz cartas? Ou é só uma questão de pensar nessa estratégia com uma possibilidade de resolver seus problemas? Então aí a gente vai e dá um espaço de escuta, né? Sem rótulo, sem medo. Não, não, não quero nem ouvir falar isso. Oh, doutora. O doutora não é assim que aborda, né? Ouve, por mais que doa, nos procura, procura um profissional que tem um manejo clínico, manejo terapêutico para saber escutar essa dor do outro. É verdade. E aquele chamado sentimento de vergonha. A vergonha, por exemplo, casos. Uma pessoa agora com as mídias sociais, uma mulher de repente vaza alguém, teve até um caso em uma cidade vizinha, uma secretária de educação, e vazou vídeos íntimos, porque o ex-companheiro dela, com raiva ela por ser uma pessoa, eu que não faço vídeo íntimo, quero nem correr o risco. E aí como é que a pessoa se sente num momento desse? Exposta, né? Exposta, desnuda. E aí procura um... Exposta, seria um caminho, né? Seria. Para encarar, para levantar a cabeça, né? Para tentar entender o que foi que foi exposto dela, né? Foi minha intimidade que foi exposto, mas o que além disso? E você é mais do que isso. Vamos pensar do outro lado, vamos tentar rever sobre outra perspectiva. Essa é uma faceta da sua vida, é algo do seu privado, que foi de alguma forma exposto, mas você não é isso aí. Isso é uma faceta da sua vida, né? É uma parte, é uma área. Você é uma profissional de renome, respeitada, considerada, né? Aclamada, é benquista. E a gente vai revendo essas questões da autoestima da pessoa, para que ela possa se recompor e enfrentar, e talvez fazer desse limão uma limonada, né? Tem gente que consegue. É, eu morro de medo, né? Né, Gaúcho? A gente vai na mão, viu? Tira um asfalto daquela naquele momento, se tu tirar... Daqui a pouco ele vai ter por dia aqui. Não, cara, não vai dar um. Preserva o que é seu. Na hora que a gente sente vontade, né? Porque é um bicho bonito desse, né? Ah, na hora, né? Deixa quieto. E outro fato, né? Doutora Alana, na psicologia, trabalha com crianças também, né? O infantil. E a criança, na minha época, de escola, diferente da sua, Rony. Diferente da minha. E diferente da sua, eu sou... Três gerações, viu? Três gerações, vamos assim, considerar. Eu sou três antes mesmo. Aí a gente colocaria assim... No meu tempo eu não tinha o bullying. Mas as pessoas criavam... Apelido era o normal. Era o normal. Já pensava assim, vou entrar na escola, o cara vai dizer, você é isso, aquilo, aquilo... Quem tinha aparelho, o gordinho, o gordinho, o gordinho, o gordinho, o gordinho, o gordinho... Olha o que é que você falou. É... Vou pegar a sua fala. Interprete isso. Vou entrar na escola, eu já vou saber que fulano vai me chamar do gordinho. Eu já tinha uma preparação, já tinha uma previsibilidade, você, de alguma forma, até inconscientemente, já se organizava pra reagir. Entendeu? Porque você entendia que era uma brincadeira, que era uma resenha, né? Que era um apelido, não era assim? Então a criança, de alguma forma, prevendo isso, ela meio que sabia como se saiu. Ou ela batia, ou depois apanhava, ou chamava a professora, ou chamava a mãe, a mãe ensinava como que devia reagir. Hoje não é mais assim. É verdade. A gente, pai e mãe, fala, ó, você tá indo pra escola, né? Você tá indo pra escola. Se alguém falar com você, isso é bullying, viu, meu filho? Então a gente... Processo. É, isso cabe um processo, no dinheiro a gente já vai pra Disney, já dá um beijo em mim, em Mickey, então eu penso muito acerca disso. Hum... Né? Olha o que é que você disse, como que era no seu tempo. Talvez existia já... A gente até descobria uma do cara lá pra dizer, quando ele me chamar eu também vou achar um dele, e o meu pode ser mais forte do que o que ele tá me chamando. Bala trocada, né? Bala trocada. Não tem problema. É o que a gente chama da justiça infantil, né? A criança sabia fazer a sua justiça. Hoje não. É verdade. A justiça quem faz é a professora, ou é a mãe, né? Muitas vezes os pais têm que invadir o universo infantil pra organizar. As crianças parece que não sabem se organizar. Não tem dado tempo, não tem sido dado oportunidade. Não é que a gente não tem que informar acerca do bullying. Não tô falando isso, né? Se você percebe que seu filho tem uma mudança de comportamento, e você suspeita que existe um bullying, você tem que chamar pra conversar. Eu tô querendo trazer, assim, a falta de tempo pra que a própria criança desenvolva recursos internos pra lidar com a frustração, lidar com o erro. Ontem eu tava assistindo um vídeo, e eu fiquei meio pensando sobre isso da internet, né? De uma menininha pequenininha, ela pulando, era um treinador, né? Pulando em cima de um banquinho. Pulava uma, pulava duas, pulava três. Aí tinha assim, a persistência é o que faz você vencer. Aí no final ela conseguia. E eu fiquei refletindo. Poxa, como é o nível de exigência de uma criança já naquela idade, né? Aí teve um momento que ele parou, deu uma estimulada nela, ela foi e continuou. Eu acho que a frase é interessante. Talvez o vídeo utilizado, né, a estratégia que foi utilizada de uma criança, eu não sei, eu acho um pouquinho cruel, né, minha opinião de psicóloga, né? Pesado pra uma criança já ter aquele nível de exigência muito forte. Sobre o bullying, eu pensava exatamente sobre isso, porque a criança acaba criando uma força dentro dela pra lidar com coisas no futuro, não é? Com certeza. Com certeza. Porque meus amigos, por exemplo, a gente fazia bullying, não era bullying na época. Não era bullying na resenha, é. E hoje todo mundo amigo, naquela época também era uma brincadeira, algumas pesadas. É, que o adulto também faz, só que não é na frente. É verdade. As mulheres se encontram e aí, menina, tá ótima, né? Assim, tá linda dos pés e da cabeça, né? E aí fala, elogia, beija quando sai, misérico, ódio, que bagaço, que tristeza. Conta gorda. Menina, detonou, por favor que aconteceu, né? E como é que o homem, com o homem já é diferente, né? É verdade. E aí, ah, não é conta, a barriga tá grande, não tá foca, tá feio você. Quando o cara sai, ele fala assim, rapaz, gente boa, meu amigo das antigas, é tão interessante, então a gente também faz o bullying se for o caso, né? Verdade, verdade. É verdade. Bora mandar alô. É Joelma, né? Joelma Araújo, que tá aí nos curtindo. Poxa, parede de José. Olá. José Araújo. Como é que ele vai dar uma palazinha aqui daqui a pouco? Uma palinha pra gente... Bora ver. Quem é que tá por aí, Rony? Não, é Joelma Araújo mesmo. É, Joelma Carlos entrou, tem muita gente. Muita gente, todo mundo, ó, dizendo que tá ótimo, tá gostando do papo. E a gente tá pulando assim, etapas, né? Pra ver se a gente colhe o máximo possível, né? Agora me diga... Pode sentar aqui. Você quer entrar aqui no papo? Pode sentar aqui no papo? Pode sentar aqui no papo. 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 É feito ao vivo. É, vamos ver se você aparece, ó. Deixa eu falar uma coisa sobre bullying. Sim. Eu venho de uma... O Ziel, vou apresentar. O Ziel, o Araújo Gaújo e o... É ali a mãe. Cara a metade. É ali a mãe. Boa tarde, boa tarde. É bom, fala. Não, eu tava escutando ali e... Falando sobre bullying. Eu venho de uma cultura de... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Ó, o Alan, seu tio, tá dizendo o seguinte que esse vídeo que a doutora se referiu que ele assistiu também, viu? Tô assistindo, Alan? Tô comunga um pouquinho da minha opinião, tu entendeu? É Alan ou Ayane? Porque é os dois, né? É Alan, Rayane. E Ayane. Ayane, Ayane, né? Você é um dos dois. É, mas estão aqui com a Jô. Tá certo. E aí, eu comecei a trabalhar, Wilson, com 12 anos de idade, empresa de calçados. A carteira de trabalho desse homem, a foto, é o Nico. É um menino. É um trem. Eu já sou pequeno e imagino... Então conhece tudo. E nessa época, quando entrava um funcionário novo na empresa, geralmente novinho, que nem eu comecei, a primeira coisa que eles faziam é pedir para aquele funcionário novo fazer alguma coisa que era um negócio impossível, por exemplo. Ah, impedir, impedir. Vai lá na caldeira e traz um saco de vapor. É. Ah, vai lá para o chefe e pede tal coisa para ele. Mas uma coisa que não existia. Ah, entendi. Aí os funcionários, os trotes, ia lá, pedia, às vezes caía nessa cilada, vamos dizer assim, uma cilada de boa, vamos dizer assim, e o cara vinha e dizia, poxa, eu falei lá para o meu chefe, mas ele não deu, não falou, não entregou aquilo. Aí quando chegava de volta, o pessoal estava todo mundo rindo. Mas nessa época lá não era bullying, era uma brincadeira. Ninguém morreu por causa disso. Hoje, se passam a criança um pouquinho mais fortinho, tu dizia, ô gordinho, ou não sei o quê, o cara já está fazendo bullying. É verdade. Já chega em casa, já fala para a mãe, a mãe já fica naquela loucura e já leva para o psicólogo e acha que acabou o mundo. Gordofobia. É, gordofobia. Interessante que eu fui ligado à gráfica, né, o serviço grave em a família. E lá tinha um negócio que todo o material gráfico lavava, uma bacia, sei lá o que era, que enchia de água, água suja. E esses meninos, quando chegavam, diferentemente lá das coisas, diziam assim que ele tinha que ficar, como se mexe a massa do ar, até endurecer. O cara passava a tarde toda mexendo. No jornal em Salvador, que eu trabalhei, chegava para um jornalista ainda em formação, falava assim, pede lá o diretor, os caras, às vezes o diretor era bruto, não gostava de falar para lhe mandar a calandra aqui para a gente trabalhar. A calandra era uma máquina de quase uma tonelada. Aí o cara chegava lá, pedia a calandra, e o rapaz, quando mostrava, a máquina era um monstro. Então tem essas coisas, né? Mas que não tira pedaço de ninguém. É tipo de fragilidade, eu penso. É só você ir passando para frente, né? Mas eu acho que a minha participação está ok. Está ótima, muito obrigado também. Eu gostei para você estar aí, né? O Hernando Peixoto está aqui dizendo assim, tenho nove irmãos. Acho que é isso, né? Tenho nove irmãos. Eu, ele fala assim, só você ler, que a visão não está boa, não. Mas ele está colocando aqui as situações. Miguel Carlos, abraço, bom programa, o Hernando, ele vai falando aqui, como é que ele coloca aí, eu comecei aos treze. Eu comecei aos treze, tenho nove irmãos, e galera, esse menino vai ser homem mesmo. Não entendi. Ah, ele é homem, meu amor. Ele não vai ser homem, não, ele é homem. É porque ele fez a referência. Aos e anos, aos e anos. E esse homem, né, trabalhando aos 12 anos. 12 anos, né? Ele disse que começou assim. Agora também com 43, não é nem homem, né? É o idoso. Acabado. Está ótimo. Pois é, e em que momento a psicóloga que ouve todos os problemas alheios, né, consegue não somatizar isso ou vai precisar também do psicólogo para orientar, para conviver e orientar e também fazer o seu papel de psicólogo com a psicóloga? Dia de terça-feira, às seis horas, com o doutor Arnaldo Novaes. Hoje eu tenho um terapeuta, né, ele é psicanalista, ele é psicólogo e psicanalista, alguém que eu confio muito, tanto tecnicamente quanto de forma humana, que eu tive a honra de poder ser meu terapeuta, né, porque na psicanálise essas questões do vínculo, elas são muito mais aguerridas e como eu conheci Arnaldo, né, eu sempre o seduzia para ele poder me atender. E aí teve um tempo que eu precisava muito realmente voltar ao meu processo de análise e uma frase que ele me trouxe que eu achei interessante, a gente não pode deixar o outro sem a possibilidade da escuta, né? Eu fiz, ah, então me escute, por favor. Então eu faço a minha análise pessoal, que é um processo onde você tenta reorganizar as suas questões humanas, né, porque o fato de eu ser psicóloga não me imuniza dos processos e dos desajustes psicoemocionais. Eu não estou imune a eles, eu preciso só ter um cuidado, né, maior com a minha saúde mental, então eu me cuido fazendo análise. Eu tenho supervisores que são professores que me auxiliam no meu trabalho, porque tem alguns pacientes que me trazem algumas questões técnicas que precisam ser observadas. Então eu sempre tenho algum supervisor fora e eu busco muito tempos de qualidade para a minha vida. Então eu costumo fazer viagens, eu costumo levar uma vida muito lúdica, muito bem-humorada, né, eu me cerco de bons amigos, né, eu evito realmente pessoas conflituosas, então eu não preciso de muitos amigos, eu preciso dos bons, né. Então assim, de fato, eu tenho muita aquela questão assim, ó, não, eu prefiro não ser amigo de fulano, porque eu sei que vai trazer um conflito para a minha vida. Então são escolhas que a gente faz, né, porque fulano é bom ou ruim, não. Eu acho que tem a ver com o nosso perfil, ai, deu microfonia, ao vivo é assim, gente, a gente vai e tira, né. Então eu tenho esse estilo de vida, entendeu, cuido da minha espiritualidade, acho que espiritualidade é algo que compõe o ser humano e ele não pode negligenciar essa faceta, você pode até não acreditar em Deus, não tem a ver com acreditar ou não acreditar em Deus, tem a ver em cuidar da sua espiritualidade. Espiritualidade sempre tem a ver com quem mais, além de você, ganha com o que você é. Quem mais, além de você, ganha com o que você é? Eu ganho sendo eu, porque eu tenho um marido bacana, os meninos, amigos, e quem mais, além de mim, ganha? É nesse sentido que você eleva as suas questões. Então eu tenho o cultivo da minha espiritualidade, né, sou da igreja evangélica, curto muito esse lance de ser evangélico. E eu vou daqui a pouco, daqui a pouco eu vou ter uma questão para colocar aqui, que é uma questão para se repensar. Mas eu vou aproveitar aqui que o Hernando fez várias colocações e ele diz, primeiro ele nos parabeniza, diz que o programa está excelente, que sugere que é bom para a Jiquet, para a região, é uma inovação, ele está gostando, o tema está muito legal, mas ele diz assim, ó, as escolas deveriam ter psicólogos que atendessem não só pais, como alunos e professores. Cada escola deveria ter, na opinião do Hernando Peixoto, um psicólogo ou uma psicóloga? Hernando? Peixoto. Hernando, deixa eu te explicar como é essa questão do atendimento. Um psicólogo escolar, ele não desenvolve terapia clínica no ambiente escolar. Por exemplo, eu hoje faço parte do corpo da escola social, hoje sou a psicóloga do colégio social. Então, no colégio, a gente não trata a clínica, se uma criança estiver com depressão, a gente não trata ele enquanto uma criança com depressão naquele espaço. A gente trabalha com as relações que se estabelecem dentro do universo escolar, em virtude dele ter uma alteração do humor. Mas os aspectos clínicos são trabalhados enquanto psicólogo clínico. Concordo com a sua fala, onde precisa ter o psicólogo dentro do ambiente escolar, para trabalhar com as questões relacionadas à família, as relações com os professores, as relações com os pares. Então, é importante o olhar e a visão do psicólogo. Hoje a gente esteve com a mãe, falando acerca do olhar que tivemos do filho dela, algumas questões específicas, sugerindo que ela buscasse uma ajuda extra escolar. Porque a escola também tem o âmbito de atuação dela, a gente não pode misturar as coisas. Se não, eu estou fazendo um consultório particular dentro da escola. Não é bem assim, mas eu entendo quando você fala da importância de ter esse profissional. O CAP hoje tem, né? Uma profissional, Rebeca, e não sei de outras escolas particulares aqui em GQ, que tem psicólogo no quadro. Eu sei dessas duas escolas, mas eu acho que é muito importante mesmo. Sim, sim. Eu já trabalhei num colégio lá em Conquista, que tinha, por exemplo, alunos autistas, e eles acompanhavam bem de perto mesmo as crianças, e era um trabalho legal. Aí a gente ajuda os professores na montagem de estratégias pedagógicas mais voltadas para aquele aluno. Sim. Isso é muito interessante também. O psicólogo escolar, ele tem muito essa função meio que de coaching, né? De consultor mesmo. Ele, às vezes, não mete a mão na massa literalmente, às vezes, mas ele auxilia muito o professor, ele tem muita escuta das ansiedades e das angústias do professor, ajuda na montagem de estratégias pedagógicas. É muito legal. Eu sou fã. Ô, doutor Landa, a senhora faz muito, assim, a senhora, não vou nem dizer que é apologia, mas a senhora fala muito da boa relação pessoal que a senhora tem dentro de casa, sua família, seu marido, seus filhos e tal. Mas nem sempre a gente pode dizer que isso seja o que acontece com todos os psicólogos. Ah, mas em casa também tem uns PT. Não, mas não chega, no seu caso, vamos aqui, mas deve ter problemas graves, até de ciúmes, problemas de relação, de espaço, tal, de uma psicóloga. Ela tem, ela que eu estou dizendo, um psicólogo, uma psicóloga, seria que teria clima para tratar dos problemas dos outros, vivendo seus próprios problemas em alto nível. Ou interfere de alguma maneira? Interfere porque, assim... Fragiliza a pessoa. Fragiliza. Fragiliza. Porque você fica comprometido, né? Fragiliza. Se você lida o tempo todo com emoção, se você lida o tempo todo com organização comportamental, e aí você está imerso em um universo bem desestruturado, então isso te fragiliza. Porque o tempo todo a gente é espelhado, a gente é projetado e a pessoa projeta na gente. Eu, assim, não tenho nenhum desejo de criar uma fantasia, nem uma apologia de um mundo cor-de-rosa de perfeição. Lá em casa tem os PT's, tem os BO's, né? Eu dou meus gritos, ó, Zé, eu seguro a onda um pouco, eu levanto, respiro dez vezes, não se trata dessas questões. Agora, assim, existe uma busca, uma consciência de que vale a pena acreditar que as coisas precisam ser bem organizadas. É bem por aí, né? Lá em casa tem uma hierarquia bem definida, né? Os meninos têm o espaço deles, mas a hierarquia é definida, né? Quem manda em casa sou eu e o Zé, ou nós somos os líderes daquilo ali, mesmo porque somos responsáveis por eles. Eles opinam, opinam, mas chega uma hora, ó, quem manda aqui, num campinho, sou idiota, você vai ter sua casa, na sua casa você pode criar até suas regrinhas, mas aqui em casa, quem dá a ordem é a gente, porque senão vira uma anarquia, né? E não pode, não significa dizer que eles não opinam. Ó, eu acho isso, eu penso isso, uhum, ok, mas a palavra final prevalece a minha, não, eu reconsidero, mas entendo que naquele momento eles também não têm um nível de maturidade tal qual pra se responsabilizar pelas escolhas. Vai chegar um momento que eles falaram assim, poxa, bem que a Lana tava certa, né? Bem que valeu a pena aqueles gritos, né? Bem que valeu a pena aqueles não. Quando amadurece mais, né? É, que acontece com todos nós, a maturidade ela vem com o tempo e com as experiências que a gente tem. Pois é, nos curtindo aí o Jobson Silva, Tadeu Serqueira, um abraço. E o Hernando faz uma pergunta, aliás, não é o Hernando, o Hernando mandou um tudo bem e agradeceu o seu apoio. Agora é novamente o Alain e a Raiane, né? Raiane? Raiane, Raiane. Ele pergunta assim, doutora, a pergunta dirigida é a doutora Lana Karina da Clínica Integrare. No âmbito escolar, como tratar uma criança com dislexia? Ótimo, existe a necessidade do desenvolvimento de um elenco de atividades específicas para criança disléxica. Interessante ele falar sobre isso, né? Eu comprei um livro que fala sobre avaliações e manejos com criança disléxica. E esse livro ele tava meio perdido na clínica. Como semana passada a gente teve um evento... Bora dizer pro povo, o que é isso? O que é isso? Dislexia? Sim, vamos dizer, né? É porque ele perguntou, eu pensei que ele soube. Não, pra ele não... Pra ele não... A dislexia é uma alteração no processo gráfico e visual, ou seja, uma dificuldade da escrita e da leitura. Você tem uma dificuldade de associar o grafema ao fonema, mais ou menos assim. Esse é um som de F, e o F tem uma visão, né? Tem uma imagem. Então existe uma dificuldade na associação do grafema, ou seja, a letrinha F com o som do F. Então essas dificuldades alteram o processo de aprender a ler e a escrever, né? Basicamente falando, a dislexia é desse tipo. Então existem algumas atividades específicas que na escola se desenvolvem para crianças disléxicas. Mas não tem nada a ver com aquele foen do passado, ou tem? Não. Com o foen do passado? Não, o foen... Não, o foen é uma alteração também fonológica, mas é da parte fonológica, né? O fonodiólogo sabe falar mais. A dislexia não, ela altera. Por isso que a criança, ela meio que vê as letrinhas dançando na frente dela. Entendi, entendi. Ela não consegue associar, então parece que é uma criança preguiçosa. Quando a gente escuta na clínica, na anamnese, olha esse menino, parece que não gosta de estudar, tem preguiça de estudar. Não, não é a preguiça. É porque na cabecinha dele não processa aquela associação do som com a letrinha, para fazer sentido e ele junta as letras, forma sílabas e forma palavras. Então na escola tem que ter sim um caderninho separado, com atividades específicas, a pedagoga seleciona, né? Os professores hoje, a maioria deles tem formação em educação especial, é muito legal. Mas isso é algo, por exemplo, que dura para a vida toda? A pessoa fica com essa dificuldade ou é só durante a infância? Depende do grau de gravidade, né? Dizlexias mais leves, possivelmente você vão ter algumas dificuldades, mas você desenvolve o que a gente chama de estratégias compensatórias e adaptativas. Você compensa de alguma forma, se adapta a seguir com outro caminho. Aí você alcança, né? Agora, níveis mais graves, aí você vai ter um nível de comprometimento que vai te adaptar, mas te adaptar com a certa restrição. Por isso que a lei já diz que na hora do vestibular, das provas, tem que ter um leitoral o que às vezes eles compreendem, porque eles têm o estímulo áudio-verbal, né? Mas eles não conseguem ler. Mas apurado, né? Conseguem entender melhor, né? A compreensão auditivo-verbal é mais fácil do que a compreensão viso-espacial, né? Através das letrinhas, das palavras. Pois é, o Hernando tá dizendo que eu adorei o programa e tal. Foi, já tem 40, 52 minutos. 52 minutos do programa e a gente tomou uma tarde dessa dupla aqui, que não é fácil, não. Passamos 10 minutos. Passamos 10 minutos e é porque a coisa fluiu legal. Meu Deus, Renan. Agora, a pergunta que eu vou fazer aqui é, doutora Alana, pra gente aproveitar esse finalzinho na clínica integrarem. Tem um grupo de psicólogos e profissionais, mas também de psicólogos. A senhora atua com mais outro, com áreas assim específicas. Somos 7. Como é que cada um é cada área? A gente vai poder trazer aqui outros psicólogos, outros pessoal. Vamos sim. Eu meio que tomo conta do campinho no sentido da organização da ideia, né? Certo. Porque eu me sinto muito responsável. Lá na clínica a gente não tem aquela coisa, a subloca o local, você tem independência pra fazer o seu trabalho. Não é a forma como eu trabalho. Eu trabalho de um jeito que o psicólogo, ele integra, né? Por isso que o nome da clínica é Integrare. Essa coisa de chegar lá e ter autonomia pra fazer, alugou a sala, pagou, fez. Não. Você tem que fazer corpo com a gente. Você tem que somar com a gente. Então, eu faço parte da clínica enquanto neuropsicóloga. Então, eu sou responsável por toda a área de avaliação da clínica. E trabalho com a abordagem comportamental, chama TCC. Terapia Cognitiva Comportamental. Existe a doutora Flávia Goiabeira, que fez a entrevista conosco. Ela trabalha... Questão de droga, né? Ela trabalha especificamente com álcool e droga. Ela é especialista em álcool e droga, mestrado, especialização nessa área. Temos doutora... Sim, eu trabalho com adulto, criança, idoso, todo mundo. Mas especificamente mais com a área de avaliação. Faço pouco terapia porque eu tô deixando mais, porque as avaliações são muitas, né? Eu avalio pão de arma, avalio vara da infância, avalio neuropsicologia, psicologia, enfim. Aí tem Ana Carolina Goiabeira, que ela trabalha na área da psicanálise, também atendendo adolescentes e crianças. Talita Quinto, que trabalha com gestalt terapia. Já fui lá na rádio. Já fui lá na rádio. Vocês gostaram? Foi bacana, né? Então ela trabalha também com crianças e adolescentes na terapia da gestalt. Luiz Mário, que é junguiano, que tem uma pegada muito antropológica, muito filosófica. É um sujeito sensacional. Ele trabalha com essa abordagem, também atendendo mais adultos. Lara Bastos, que também atende mais adultos. Lara não trabalha com criança. Filha de doutor Humberto Onofre, né? Pediatra. Paula Leal, que trabalha junto comigo na parte de avaliação. Paula Onofre. Paula Torres, que trabalha com criança e adolescente. Esqueci de alguém? Não, falei só dos psicólogos agora. Esqueci de alguém, o Zéu. Não, então a gente tem essa equipe de psicólogos. Cada um com a sua abordagem, cada um com uma frente específica. E todos nós conversamos. A gente tem um grupo de estudo toda quarta-feira, às sete horas na clínica. Onde a gente faz estudos de casa. É muito interessante. Fora esses profissionais, a gente tem Marta Cristina, que é psicopedagoga e psicanalista. Trabalha com crianças e adolescentes e adultos. A gente tem neuropediatra e neurologista doutor Montival Lucas. Temos nutricionista Heraciane e Tâmara. Temos Gilles enquanto psiquiatra. Temos a maçoterapeuta, né? Fantástica. Temos a doutora, não, Nichelle, que é psicopedagoga, que trabalha também na clínica. Faltou mais alguém, o Zéu? Então é uma equipe boa da área de saúde mental. Você se sente amparado. Ah, fonodióloga. Temos duas, Ellen e Fabiana, que trabalha com distúrbio fonológico, né? Saiu até a certificação de Fabiana. Hoje ela estava trabalhando com estimulação eletro... Bota uns eletrodos assim na boquinha da criança para estimular. Achei tão legal. Ela estava toda feliz hoje. Fiz, ah, vamos levar lá para o Wilson, né? Para você mostrar o aparelho. Mostrar sim. Foi o fono lá também, não foi? Foi essa, foi essa. Temos duas lá, Ellen e Fabiana. Então é equipe boa dentro dessa área. Pois é, e a gente aí, para concluir, que agora é os 10 minutos finais, eu vou lhe fazer uma pergunta. E o setor público, nas equipes de saúde, nas unidades de saúde, no exposto de saúde, centros de saúde, em Jiquié? Não tem psicólogo. Não tem psicólogo? Não tem psicólogo. Não funciona? Não tem psicólogo em Jiquié, nos centros de saúde. Não tem. Não tem. E aí hoje, o Zéu estava falando acerca disso, e aí vai ser um desabafo, tudo na rede social, e eu vou falar mesmo, não é, Luís? A senhora, inclusive, foi diretora desse segmento, né? Eu fui coordenadora de saúde mental do município. Nessa gestão. Nessa gestão. Nessa gestão. A gente tentou implantar, conseguimos alguns avanços, porque assim, até para você ampliar o leque, tem que ter profissional, ou concursado, ou enreda, e Jiquié, infelizmente, não fez concurso, não tem reda nos últimos tempos, e os redas que foram tendo foram vencendo, e aí a rede foi realmente ficando escassa. E aí eu fico pensando hoje, uma senhora que ouviu a gente na rádio, e aí o Zéu falou que podia ir para a gente poder dar uma ajuda, aí chegou lá precisando do neuropediatra. Isso aconteceu hoje pela manhã, né? Eu estava, acho que, na escola, e depois estava em visita da justiça, enfim. E aí o Zéu, ah, Lana, a gente precisa fazer alguma coisa e tal. Eu falei assim, é, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa empoderar essa mulher. Porque se eu trabalho com assistencialismo, eu vou pedir para a doutora Montival, que vem de longe, para dar desconto. Aí eu dou desconto, porque só a consulta não vai adiantar, ela vai precisar do exame. Depois do exame, ela vai precisar do tratamento. Então isso vai ser um ciclo vicioso, vai vir outro, e outro, e outro, né? E eu tenho as minhas formas também de trabalhar. Então, ao Zéu, a gente vai ajudar empoderando essa mulher. A gente vai dizer assim, a senhora conhece onde que é o Ministério Público? A senhora sabe onde é a Defensoria Pública? Porque a senhora tem direito de ter tratamento do seu filho, já que ele tem um diagnóstico de autismo, e ele precisa de um comprimento com o neuropediatra. Você está entendendo isso? Ela conheceu o direito dele e buscar, né? Porque a gente já faz um esforço de trazer um profissional de fora, né? De bancar a possibilidade dele estar na cidade, porque tem investimento também na clínica, tem investimento de Lana enquanto profissional de psicologia. Agora eu não posso bancar um assistencialismo, não estou dizendo que eu não posso ajudá-la. Não é isso. Mas será que a ajuda é dar o desconto da consulta? Ou empoderar essa mulher para que ela possa gozar da garantia dos direitos dela? Eu penso muito por aí. Aí foi hoje o meu embate com o Zéu. Falei assim, não, você deveria ter levado ela no Ministério Público, ensinado de aqui a Defensoria Pública, que é ali pertinho da Clínica Integrária. Porque ela vai falar para alguma amiga que foi lá e que a gente deu o desconto, aí outra amiga vai querer e por aí vai. E esse não é o papel de você, né? Não é o nosso papel. O papel do governo, da Prefeitura. Não é o nosso papel. Tu está entendendo? Então assim, muito tranquilamente eu falo acerca disso. Então o poder público tem que se responsabilizar. Ontem eu estava vendo no jornal, achei absurda, porque fechou em déficit lá, né? Já está 14 bilhões. Eu falei assim, mas espera aí. Se na minha casa está gastando mais do que está entrando, eu vou ter que economizar. Porque o tanto de imposto que a gente paga, e ainda existe essa notícia de que não basta, então é alguma coisa de gestão. Não é o tanto de imposto que a gente paga, é a gestão que é feita diante do que se paga. Então eu penso muito por aí. Infelizmente hoje de que é, não tem. E a senhora tem conhecimento de outras cidades que tem? Eu sei que Itabuna tem, porque Flávia fez o concurso e ela funcionava. Ela funcionava na rede de saúde. Lá tinha terapiazinha, marcado o horário. Então é questão de investimento, é questão de olhar. Mas às vezes a saúde mental não dá voto. A saúde mental não é lege, não é vista, não dá ibope. Onde é que é a psiquiatria do Prado Valadares? É no fundo, não é na frente. Então assim, onde é que ficam essas pessoas que sofrem, que têm um sofrimento mental? Elas aparecem? Não. Nós mesmos escondemos o nosso sofrimento mental. Como é difícil a gente até procurar psicólogo e a gente quer esconder o nosso sofrimento. Então tem uma questão muito mais ampla a ser discutida. Uma questão muito mais de um âmbito, até de cultura mesmo, da gente começar a botar a boca no trombone. Eu sou uma defessora da área de saúde mental no sentido de acreditar que pode ser feito. Agora não basta só eu acreditar. Tem que um bocado de gente acreditar, o poder público acreditar. A clínica integral está aí. A gente tem condição, a gente vai ampliar a clínica agora, porque a gente entende que tem que ter um lugar com serviço de excelência. A gente investe, a gente compra material, a gente viaja. Eu não tenho pena de quando eu vou para fora, eu compro um bocado dos brinquedos bons mesmo. Porque o outro merece sempre o meu melhor. O meu melhor não é para mim. O meu melhor já sou eu para o outro. Eu acho que isso que é a pegada do ser melhor. Não é melhor do que o outro, é melhor para o outro. É assim que eu acredito as coisas. E a partilha que faz a coisa crescer. Então o bom é ter aqui com quem partilhar, com quem dividir, com quem confraternizar, com quem chorar, com quem contar. Eu acho que é bem por aí. O Zé já sinalizou que eu tenho que parar de falar. Com certeza não, porque já está esgotando não. Porque é muito legal, o tempo aqui está esgotado e a gente agradece muito esse papo. Tenho certeza que foi muito legal para quem está nos curtindo. E vai ficar rodando aí. Vai ficar rodando. Vai ficar rodando. É gravado, as pessoas vão assistir, vão sugerir também outros temas. Isso é muito legal. Eu queria te agradecer. Sabe por quê? Eu lhe chamo sempre professora. Obrigado professora. Eu queria te agradecer porque eu sinto uma vibe boa. É boa, boa, boa sim. Desde sempre eu falo que ele é meu parente por ser novagem. Verdade, é verdade. E de ser novagem a gente não escolhe, mas amigo a gente escolhe. Então ele é parente por sobrenome, amigo por escolha. Eu tenho consideração, respeito. O Rony agora está entrando no rol dos queridos também. Eu amo a equipe. E assim, queria agradecer você que ouviu, você que curtiu, compartilha, tira dúvidas. Você não é obrigado a concordar com nada que a doutora Ana falou. Pelo menos reflete. A própria palavra diz, examinar todas as coisas e reter o que é bom. Obrigado, viu? Mais uma vez a todos, a vocês que estão ouvindo. Sempre que vai estar aqui, sempre às 16 horas. Obrigado aí, Eusiel, pela força, acompanhando. Sempre um entusiasta. Obrigado aí, Rony. Amanhã de volta, né? Amanhã. Amanhã... Sabe o que é que a gente vai estar tratando aqui? As microempresas individuais. Esse meio que está sendo uma saída para muita gente por conta dessa crise aí, desemprego. Muita gente tem encontrado nisso uma alternativa. Tem uma boa, né? Tem uma boa, inclusive. O pessoal já pode pensar em perguntas, qualquer dúvida aí, a gente vai estar respondendo. A gente vai estar acompanhando aí nossa entrevista com a doutora Ana. Com certeza vai sair mais comentários, muitas pessoas. Não vai estar aqui para responder, mas pode dar a teclada. É a sexta-feira lá no programa, né? Com certeza o convite aí para sexta-feira, a partir das 10 horas, no Bahia.ponto da Rádio Povo FM. Tá bom, um abraço. Tchau. Tchau. Opa.